Até hoje de manhã tinha sido vendido pouco mais de 4 mil ingressos na Vila Belmiro. O torcedor precisa realmente comparecer na Vila Belmiro, precisa comprar o seu ingresso e ajudar o Santos nesse momento de dificuldade. O Santos precisa vencer uma partida, em cima do que o Guido está dizendo, é uma partida muito difícil, mas o Santos venceu o Ceará no primeiro turno também, por 1x0 com gol de Otero, aquele gol de falta que o goleiro podia ter defendido, mas acabou falhando. O Santos venceu lá fora, tem que tomar um cuidado, mas o Santos joga praticamente completo dentro de casa, com força total contra o time que ele já venceu no primeiro turno, jogando fora de casa. Então, como o doutor Aníbal bem disse, o Santos tem que fazer o dever de casa, tem que ganhar essa partida de qualquer jeito, diante da sua torcida, jogando na Vila mais famosa do mundo. Não vejo dificuldade não, Guido. Eu acho que o Santos está em primeiro, se empatar, continua em primeiro, mas o resultado que o Santos precisa procurar o tempo todo, amanhã aqui na Vila Belmiro, é a vitória. Porque aí, mais um jogo, na minha conta, se o Santos chegar a 62 pontos, o Santos não corre mais risco de ficar de fora do Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem.